Hoje me machuquei Pra ver se ainda sei Sentir o que é o real O simples sentido do amor Foi a guitarra aliviador O tanto quanto familiar Tento esquecer essa dor Mas eu lembro ainda mais Olha o que me tornei Um sujeito vazio Todos os meus amigos Abandonei Você irá sofrer Essa cidade gelada Eu sei que fracassei Vou lhe fazer sentir Coitado 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 Não a crer Para sempre Quirei sofrer Sobre o tempo que já passou Os dias que eu perdi Você mudou tão bem Você mudou tão bem Por ouro Vha aberto Coitado 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 A CIDADE NO BRASIL